Pano na cabeça, bonézinho pra trás, óculos escuro, que é almoço estreou Pano na cabeça, bonézinho pra trás, óculos escuro, que é almoço estreou Cheguei invadindo o pedaço, então já abre espaço Faço minha moda, faço minhas rimas, sou a barba que eu não faço É só assim que eu passo a passo, se quiser colar com a gente Pano na cabeça, não se esqueça, boné pra trás, nunca pra frente Virou febre, virou frente, virou moda, já faz anos todo mundo